Um exercício muito bom para você trabalhar todas as terminações do pé, lembrando que os pés é uma representação também do corpo todo. Então, à medida que você vai trabalhando, você está trabalhando o corpo como um todo. Além de melhorar a sua disposição para caminhar, tirar a dor no pé, eu faço geralmente, porque às vezes eu confesso que não dá, eu faço geralmente três minutos, tá? Então, o que você vai fazer? Vai pegar uma bolinha dura e vai colocar todo o peso em cima do pé, em cima da bolinha, ok? Isso vai tratar também joanete. E é isso. Olha, você está fazendo nesses pontos aqui, vai pegar pontos da visão, da audição, tá? Aqui o dedo também é a cabeça.